Oi pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu vou contar mais uma história belíssima pra gente se emocionar aqui. Prepara já o lencinho, porque sem dúvida no final desse vídeo você, assim como eu, ficará emocionado. Porque mais uma história belíssima que a gente vai contar aqui no Oxente. Vocês lembram do Menor Nico, né? O Menor Nico é aquele garotinho que surgiu cantando as músicas do Unha Pintada, meio desafinado. Mas a galera achou meio hilário, meio interessante aquela onda do Menor Nico. E ele começou a ficar conhecido, principalmente aqui na região do Nordeste. Fez participação com diversos artistas e começou a ganhar uma grana. Com isso ele comprou primeiro uma casa e agora ele contemplou o pai com um carro zero quilômetro. Olha que foi uma emoção absurda. O pai todo emocionado e ele muito feliz de estar podendo contemplar a sua família. Da dignidade à sua família que vem de uma situação bastante crítica. Os primeiros vídeos que a gente teve acesso, eles moravam em um local extremamente complicado. E aos poucos ele tem dado essa casa, depois ele compra um carro. E são momentos como este que a gente compartilha com você aqui no Oxente. Vamos acompanhar esse momento? Olha, maravilha demais a gente assistir vídeos como esse. E a gente acompanha histórias bonitas como esta aqui no Oxente. Meu povo, esse é o Menor Nico. Esse é mais um vídeo no meu canal. O vídeo de hoje vai ser muito massa. Eu dei um carro pro meu pai e ele não sabe. Vamos lá entregar esse carro comigo, galera? Vamos lá? A primeira coisa que eu vou fazer é vindar o olho dele pra ele não ver nada. Espera aí, espera aí. Pariu? Oi. Vem cá. Tá surpreso? Eu sei. Tá surpreso? Por que tu prende? Tá surpreso aí. Sim. Você é o atleta do que é? É aqui. O negócio é aqui. Vamos lá. Bora. Bora. Bora, bora. 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 Que bom, puxar na venda, aqui faz tchiu-tchiu. Bom, puxar na venda? É. O que é isso aí, Nilson? É o carro que o senhor ganhou. Um carro? Hã. Quem deu? Eu dei. Foi mesmo? Obrigado. Aleluia, meu filho. Eu sei que eu queria ter na minha vida, meu filho. Dá saudadeira, meu filho. Agora dá para carregar para vir a sua, aqui na moto não dá, meu filho. Vamos lá. Pai e mãe, é só nuníssimo. É. Meu povo, não desiste desse sonho que é só alegria. Pois é, galera. O menor Nico, que tem apenas 14 anos de idade. O nome dele é Valmi, mas todo mundo conheceu ele como o menor Nico. Ele fez participação com diversos artistas. Estourou sobretudo com a música Amor ao Litrão, que cantou com o Peter Ferraz. Essa música, inclusive, foi parar em todas as emissoras de rádio. Depois teve aqueles áudios dele que virou música de funk. O Devinho Novaes cantou música com ele. Enfim, diversos outros artistas que têm convidado o menor Nico para fazer participações nos seus trabalhos. E isso tem rendido uma boa grana para o garoto que está estourado nas plataformas digitais. O que a música nos proporciona, né? Mudando a vida das pessoas. Vamos curtir esse momento do menor Nico junto com ele. E, enfim, é feliz demais em ver isso acontecendo. Muito obrigado por assistir mais um vídeo. A gente se vê no próximo.